Galera, que loucura. Galera, eu não sei quem foi que postou aqui no meu Instagram, que eu ia postar o vídeo sete horas da noite, não sei. Que loucura, eu vou postar só nove e a pessoa botou sete. Eu tô chocada com isso. Não se preocupa que eu vou demitir quem postou aí que eu posto sete, tá? Ainda postou no feed ainda, sete horas. Gente, que pessoa inconsequente. Que louca essa pessoa. Gente, eu tô vendo vocês. Fazendo o teu livro, ó. Escrever isso daqui, ó. Esse, esse, esse e esse. Mas vocês não podem pedir ajuda pros teus pais e pra tua mãe. Tá, então me fala aí, então. Então me fala tudo. O que que tá escrito então aí? Aqui tá escrito ruim. Já errou. Ué, gente. Não tá escrito isso. É o que eu quero mostrar. Eu vou mostrar. Então vai. Eu quero dizer. Feliz aqui, ó. Ah, feliz em inglês. É o que? É o que?